Fala galera, quem fala é o Peck, com o seu aqui é mais um vídeo junto com o Mike Fala galera, que eu mostro o Mike e vai ser um vídeo junto com o Peck E dessa vez a gente vai jogar Happy Wheels, a gente tá gravando vários vídeos especiais Onde o Mike joga Happy Wheels, mas cadê eu jogando Happy Wheels? Você não vai permitir ou não? Vou jogar agora, eu vou ensinar o Vé como que joga aqui, meio que pessoalmente Pra ele aprender os segredos do Happy Wheels Vamos ver então se eu vou jogar bem, galera Eu sou um jogador nato de Happy Wheels, o Mike gravou alguns vídeos jogando Happy Wheels Aqui, eu do lado dele, vai ter alguns desafios Mike vs Peck no Happy Wheels Mas agora só eu que vou jogar, só eu que vou explicar pro Mike E demonstrar o que um guaxinim jogaria, sabe o guaxinim nosso amigo? Sei, eu não sei porque eu sempre falo guaxinim Toda vez o cara fala guaxinim Eu não sei também o que tá acontecendo Ih rapaz, qual que é o play count? Vou colocar o play count, então vamos lá Loading levels, aí boa Foi, então vamos jogar aqui Vamos ver então os aqui pra gente poder jogar Vamos lá então Deixa eu ver, Long Bottle Run Ah, eu só nasci pra jogar Happy Wheels Então vai, vai, faz Galera, vamos, 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 Tom, vamos, Tom Vamos ver lá, vem, Tom, vem, Tom, vem Morreu, vamos, eu morreu já Vem, 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 vem Essa pele quebrou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Quase, hein Quase, hein Tomo ganhou Tomo ganhou, não, não, Tomo ganhou não Palhazo tá vivo ainda Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar a Giga Meu Deus Tomo quebrou meu pescoço, quebrou meu braço Quebrou normal, normal, tomo quebrou o braço Mais uma vez na vida Uma vez na vida Car Car Por que eu não ganhei? Você tem que ter que ficar no vermelho Tem que ter que ficar no vermelho? Tem que ter que ficar no vermelho Só no peito Você quer ver esses aqui só no peito? Vamos normal Vamos normal Vou mostrar pra vocês o que um jogador de reflux joga Tome, segura Tome, segura Tome, segura Tome Depois de 15 de ativa, qualquer um trisca Ah, choro Vamos lá, aqui 0% Esse é possível Quando demora a carregar É porque é bom Não faz não sentido Tem que levantar a tela pra cima Morreu Galera Viu? Eu não concluí que mentira O cara não entende, os mapas são mais fáceis Posso passar? Não Você não toca nesse mouse Posso passar? É o meu especial É o meu especial É o meu especial É o meu especial Se não conseguir eu vou hein Não não galera Não não não, é o meu especial, por favor Não não galera Eu ia fazer isso? Eu ia fazer isso? Eu ia fazer isso? Eu ia fazer nada Sabe por que? Caraca, o que que eu fiz? Já foi nesse mapa Já? Ai, cara é bobo hein galera Não lembra Cadê nem lembra hein? Spikeball, vamos no Spikeball Spikeball, vamos lá Spikeball que seria o que? Bola de espinhos? Bola de espinhos Isso, e é baão hein Caraca, o cara é ruim Meu tio já mento me ensinou isso aqui Sabe por que? Já mentiu, já mento Já menti, já menti Não menti não filho Nossa, tu esclamou hein Sentiu hein, o gosto da vitória Ah não galera, o cara é muito ruim Galera, ah não galera, de novo não De novo não, no mesmo lugar não Vai, vai de novo, vai de novo Boa! Boa! Você viu né galera Foi boa hein Foi boa essa galera Tem que mostrar pro Mike Quem que joga RPG Não tô vendo galera Vamos continuar então galera Tem que continuar aqui O seguinte, Rob Swing eu não quero ir não Já fui no Rob Swing E me ferrei aqui Mais do que a vida inteira De seis bichos Eu quero Mike Mostrar pra você que eu sou bom No Bottle Run Toma bem Bottle Run Você viu que foi um Um forte meu Olha galera, olha galera Tananã Coisa mais fácil do mundo Olha o Tommy felizão Tommy, tá feliz? Tome fica mais feliz que a felicidade Nossa, pelo menos ele não machucou hein Tome! Vai Tommy! Vai Tommy! Vai Tommy! Meu Deus do céu Meu Deus O Tommy foi hein O Tommy foi pro próprio infinito Nossa, o senhor Quebrou a minha cara Colocou a lunda no vertical Coça é difícil Meu tio me ensinou Meu tio me ensinou Meu tio me ensinou Aí era o tio do P.E.K.A. Eu achei o cara mais ruim Nossa, o senhor Tommy pulou hein Deixa eu quebrar essas vidas aqui ó Ele passa com segurança Que segurança é muito importante Eu acho que o Tommy fica pesado Tem que ser ruim Será? Não o Tommy não Meu filho vai me guiar Meu filho guia Volta Nossa! Ah não galera, o cara é muito ruim Não adianta mais não O QUE? O Tommy se fundiu Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Como que eu vou atirar o Tommy mesmo? Contra Contra você controla o Tommy Tom, vai embora Viu? O Tommy meio que pendeu hein Não, peraí Agora vai dar certo Agora vai dar certo Ah não galera Peraí, peraí Galera, eu tô perdendo Meu cálculo aqui renal Tô perdendo meu cálculo renal Tô perdendo meu cálculo renal Tira o Tommy Ah não Tira o Tommy Que caga Ah não, agora não dá mais É o Tommy que não é o poder Só pra concluir agora É a teoria do Mike, viu? Não vai É difícil hein Esse de costa Que o Battle Royce é muito chato Não vai Eu tô tentando É agora, agora vai Agora vai 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 Foi 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 Ih, agora já era hein Nossa Me abraçou Ué pro seu pai não fi, ué pro seu pai não Vem cá, olha pra mim aqui Segura, segura Eu vou embora, eu vou embora Eu quero esse cara aqui não Esse cara perto de mim não Vai embora Tome jogou ele Vamo lá Galera é o ultimo Se eu não consigo eu desisto Ah não Ah não Eu não consigo Eu não consigo jogar Galera eu sou bom na RPG Não é não Eu acredito que eu consigo voar Segura pra baixo Segura pra baixo e pra esquerda Ó Eu to voando Eu to voando Eu to voando Que é que você vai ser no universo Tô na NASA De novo quebre a NASA Que da hora Chegou até a espirrar Tava frio lá no espaço Que da hora Deixa eu ver Vou voltar aqui pra cá Vamos pegar então aqui ó Deixa eu ver Arpon Escape Esse Arpon Escape é chato hein Arpon Escape é bom então Galera Arpon Escape A gente tem uma teoria aqui ó Que você faz assim ó É que você vê a parte do meio hein Ah não hein galera Tá difícil hein Vira Tá vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo ainda não Morri, morri, morri Morri, morri Morri, morri Vai pro outro lado Fala direito Calma aí vou concluir ó Tem uma teoria Tem uma teoria aqui ó Tô com a perninha Só pra levar a perna aqui Né então Agora a perna Levanta homem aí Cai Boa agora eu solto E concluir Ganhei A perna ganhou pra você Você viu? Você não tinha caído A perna caiu Mas é que tá a perna considera um corpo Entendeu? O Rob Swing original Será que o original é o que? O primeiro que foi feito na vida? É o primeiro mesmo Será que é o primeiro que foi criado? E ainda É verdade É verdade É claro que é Nossa 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 Eu fui empalado na região Nem se empalado É muito rápido Às vezes eu não pego o pique Você tem que ir mais devagar ali Ah que que ir devagar? Eu não sabe galera Vou soltar ó Viu? Galera Ah não Ah não Ah não Eu vou embora Galera Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Ah não Galera Eu desisto Galera Calma Calma Meu Deus Foi do jeito que eu queria ir hein Aí de novo Você não consegue não hein Não vai conseguir Não vai Galera Cuidado Cuidado Segura 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 Ah não Eu vou concluir Eu vou concluir Eu vou concluir Eu vou concluir Para finalizar o vídeo Tenta ganhar assim Eu vou tentar ganhar assim Será que eu consigo? Roda Vai 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 Perdeu Perdeu O que é isso aqui? Não sei É um triple luminati Você tem que sair daqui? Você acha que você tem que ir rodando moço Coloca para baixo Para Não Não Você coloca só para baixo Para baixo Para baixo Está para o lado Segura no carrinho Eu vou concluir Vou concluir Vou concluir Vou concluir do jeito mais é possível Peraí Agora vai Eu não tinha uma teoria Morreu Eu estou batendo o rejão ali hein Peraí Eu vou concluir do jeito mais louco do mundo galera Já era Batando a pirâmide Já não Pelo amor de Deus Galera calma calma Vai ser a coisa mais além do mundo se eu concluir Morreu Ah deixa Ah não galera Galera me perdoe Peraí Agora eu vou ter que mostrar como se faz sem entender né Olha que bom hein Mike Peraí peraí Cometi uma falha ali não me engano Não 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 Só ergue aqui Não Você não vai ter força? Não tem força? Tem força Tem força aí agora Força 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 Não 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 Ah não Peraí 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 Agora vai Agora vai Mike não é capaz galera Mas enfim Vamos então finalizar o vídeo por aqui Vai ter um desafio daqui a alguns dias O Mike vs Peck no Happy Wheels Então fiquem de olho no canal se você gosta de Happy Wheels Se você gosta de Happy Wheels Imagina se ver no próximo vídeo né moço Sim galera então é isso Dê gostei se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau